Seria essa placa de vídeo. A melhor aquisição nesses tempos atuais é logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Sevensetech, o seu canal de tecnologia e informação. Bom, no vídeo de hoje eu vim te trazer um unboxing review dessa placa. Estamos falando da GTX 1660 Super OC TAMF Gaming da ASUS. Bom, seu barramento PCI Express é de 3.0, OpenGL 4.6, memória de vídeo GDDR6 6GB, clock do processador. No modo overclock, ele vai de 1845 MHz no Boost Clock e no modo gaming 1815. No seu clock básico, nós temos 1530 MHz, que é o que vem de fábrica. O conta-core é de 1408, o clock de memória é de 14.002 MHz. A interface de memória é de 192 bits. As suas ações máximas digitales são os 8K, ou seja, 7680x4320. As suas saídas, uma saída HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, também contamos com a saída DVI. E suporte para HDCP. A quantidade máxima de display suportado são 3.00. E o recomendado para essa placa é que você tenha uma fonte de 450W, que eu gosto de recomendar. Lembre-se sempre da certificação 80 Plus, que é para garantir a qualidade da fonte que você está usando e manter a integridade das suas peças. Inclusive, aqui, este modelo não vem aquele adaptador para fontes que não são 80 Plus, que não dão suporte. Bom, se você quer saber mais sobre este vídeo, fica atento. Olha aqui o vídeo que está aparecendo agora no card e você vai saber o porquê que você nunca deve usar uma fonte, um adaptador para placa de vídeo, se sua fonte não suporta. É muito importante que você dê uma pausa agora, se você está pensando em adquirir ou se você tem esse tipo de fonte. Você dê uma olhada neste vídeo aqui agora, que está aparecendo no card, que você vai tirar suas dúvidas e isso vai te ajudar bastante. Vamos prosseguir. Bom, e para mais informações, dê uma olhada no link na descrição aí que temos o site oficial da fabricante, lá tem todas as especificações técnicas. E depois de ter te trazido as especificações técnicas, eu vou te dar minha opinião pessoal e mais alguns detalhes extras aqui sobre esta placa de vídeo. Mas antes disso, eu gostaria de te dizer, se você está pensando em comprar esta placa de vídeo e outras peças para você montar o seu PC game e jogar os jogos da última geração com o máximo de qualidade possível, dá uma olhada nos links na descrição que temos ótimas peças para você. E além de você estar podendo pagar um pouco mais barato no guia em outros sites convencionais, você vai poder estar ajudando a gente a crescer e se manter aqui no YouTube. Particularmente, eu achei esta placa muito bonita. Ela, nas fotos, ela aparenta ser muito pequena, mas ela não é pequena. Ela é bem robusta. Ela é um pouco pesada, em comparado com as outras placas de vídeo que eu já tive. O seu design é bem chamativo. Eu gostei muito do seu detalhamento. Porém, eu tenho algumas ressalvas e que eu tenho que dizer. Eu, particularmente, não gostei desse backplate de plástico. Eu tenho alguma aversão a placa de vídeo com backplate de plástico. Eu sei que o backplate serve para proteger e tudo mais. Apesar de ser uma placa bem fria, comparado com outras placas de vídeo. Então, eu acho que poderia ser feito de um metal, mas é de cada um. É um gosto pessoal meu. A diferença entre a embalagem da TUF comum e a TUF 3, que é aquele modelo que vem com 3 fãs, é que a caixa, cara, se você é um cara que gosta de colecionar, além de você comprar o seu produto, que é a placa de vídeo, e ganhar como brinde, como extra, a caixa para você guardar, organizar ou fazer o seu cenário. TUF 3, que é aquela TUF com 3 fãs, ela é incrível, comparado com a de cá. Você pega aqui, é uma proteção ali de papelão, não quer dizer que dentro da caixa, que vai ser uma qualidade ruim. Muito pelo contrário, ela vem muito bem embalada, vem com a proteção em cima ali, de um material que parece ser uma espuma, mas não é. Falando sobre jogabilidade, ela é uma placa de vídeo incrível. Eu ia trazer uma gameplay para colocar aqui no fundo do vídeo, mas a gente já tem uma outra placa aqui, uma 1660 Super, da Galaxy, e é basicamente o mesmo FPS, o mesmo desempenho. Então, vou te linkar o vídeo aqui em cima, está aparecendo o card agora, é só você clicar e ver esse vídeo, esse unboxing, você pode adiantar até o final e lá vai estar a gameplay. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, e lembre-se, cara, se você está reforçando aqui novamente, dê uma olhada na descrição, se você quiser comprar essa placa de vídeo, o link vai estar lá, vai ser o primeiro link da descrição, você vai estar ajudando a gente a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho